MÚSICA 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 Bom dia! Hoje viemos a São Luís à Feira da Alegria É a Feira das Velharias que se realiza quando? Noites às domingo cada mês Noites às domingo cada vez Agora vamos embora Já chegamos São 8h30 da manhã Iê! Iê! Vão chegar algumas carros mas ainda temos poucos Poucos ainda vamos lá continuar Vai continuar com o que é vento asfomeado, quer tomar um pequeno almoço, botamos ali algum golinho para ele comer, mas já foi ontem, olha a casa até acamparam ali, a casa até acamparam ali, deve ser para guardar a reserva, ainda está a começar, ainda havia mexido, mas parece que está um bocado pequena, é um bocado pequena, dá uns efeito tanto, começa do lado ali, são estrangeiros. E aí 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 O que é? 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 Quantas orgânicas? Um... Sexto, não? Sexto, não? Sexto, não? Sexto, não é? Sexto, não é? Ah! Sexto, não é? O que é? Nada de lado. Ative o... Isto, não é? Desde o que é? Assim como esteve... Entra a tua hora... Vá uns dos... Tão dentro das braços. Tão dentro das braços. Tão dentro daía. É um cacete Isto aqui está no Dau Saldo, olha É que nesse tempo não há mensagem Olha, isso não era o cacete, é Jesus porque é Há-tá no teito É como que leva-se a seguir, isso tem que correr A ver, é o que é o que é? É um cacete Olha aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?